Fala galerinha do Mundo Estil Frame! Tudo bem com vocês? Helena aqui da Mundo Gesso. Tô aqui mostrando pra vocês, olha que legal a nossa casa! Vou explicar pra vocês um pouquinho o que que a gente tá fazendo aqui e o que que evoluiu, tá? Nesses dias vamos lá, vamos dar uma olhada? Então, pra vocês verem aqui, a gente tá usando a telha Top Comfort, tá? Da Brasilite. Ela é uma telha de frigorocimento, só que especial. Ela tem alto desempenho térmico, ela é branquinha, já bonitinha, vocês tão vendo? Aqui também é mochadinho, mas é porque o pessoal tá cortando. Mas de longe até, né? Não dá pra ver, fica super bonita. E vai chovendo, vai lavando também e etc. Ela dá pra pintar. Eu vou pintar depois dela, o que que vocês acham? Tô pensando em pintar de tijolo. Vocês me dão opinião depois do que eu pinto? Vou ficar muito tradicional. Legal também vocês verem, tá? O pessoal aqui, ó, botou o foil de alumínio, vocês tão vendo? O foil de alumínio, você tem que tomar cuidado, que você tem que ter o recobrimento entre as camadas, tá? O foil de alumínio, ele também tem alto desempenho térmico e ele ajuda muito pra você isolar de chuva, tá? Isso é importante. Então, eu gosto muito de usar o foil nos meus telhados. Tipo assim, ele não custa caro, ele não custa barato assim, acho que é 10 quilos em metro quadrado. Alguma coisa assim você paga mais. E ele te dá alto desempenho térmico e ajuda principalmente, sabe pra quê? Goteira, você não ter problema de infiltração. A ideia dele é ser térmico. Mas, como vocês podem ver, ele acaba sendo dois em um. Acaba ajudando muito em problema de infiltração. Você erra o furo da telha, normal, pode acontecer, tá? E aí você tem que consertar com vedacalho, então você esquece. E aí tem o foil embaixo pra ajudar. A parte do recobrimento é muito importante, eu vou mostrar de dentro da casa pra vocês. O pessoal começa a cortar. Interessante mostrar aqui, olha só. Quando vocês forem cortar, tá? Vocês tem que usar luva, óculos de proteção e máscara. Porque sai bastante poeirinha, tá? Tá vendo ali, ó, voando? É normal, tá? Não é tóxica. O pessoal não tem amianta, não tem nada. Pelo amor de Deus, gente. Não fala besteira não, tá? É só porque não é bom ficar respirando poeira. Então, já que solta poeirinha e não tem como, a gente usa máscara bonitinho. Então, ó, aqui ó, nosso telhado por debaixo. Vocês podem ver que ele não é com tesoura, ele é com painel deitado. E a gente tem esses piquetes daqui, tá certo? Que ajudam na estruturação do telhado. Aqui a gente tem a nossa laje, que eu vou fazer um vídeo especial só pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, olha só que legal como é que tá o foil por debaixo. Legal, né? Tá vendo? Ele fica todo refletivo. Mas legal, ele tem desempenho térmico. E vocês estão vendo aqui, ó, as camadas de recobrimento? O que que eu acho bacana é que eu vou deixar de detalhe pra vocês, tá? Se por acaso você furar o foil, acontecer algum acidente, rasgar, vem depois por debaixo fazendo vários concertozinhos com fita. Pode ser a fita adesiva do próprio foil, que é uma fita prateada, metalizada. Muito importante. Pode ser manta asfáltica. Eu gosto muito de manta asfáltica, tá? Porque manta asfáltica já tem propriedade de resistência à água, a gente já usa em telhado, já é normal. Então, é manta asfáltica também. Você pode fazer essa revisão por debaixo do telhado. O pessoal tá cortando aqui. Então, essa aqui é a parte do telhado. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso telhado por debaixo. Olha só que legal ficou. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Comentários, curtidas, deixa aqui embaixo. Helena, Dama do Gesso, Mundo do Steel Frame. Vamos acompanhar essa casa linda e maravilhosa que eu tô fazendo aqui em Pati, tá? Não mudei a mão de obra, eu continuo com o mesmo pessoal. E a gente continua na mesma meta de fazer a nossa casa em 15 dias. Será que a gente consegue? A gente tá correndo atrás do cronograma. Tá todo mundo trabalhando a beça aqui, se esforçando. Beijinhos, beijinhos. Tchau, tchau.